E boas e maldinha, como é que é? Estamos aqui então com mais um vídeo-ezito aqui de Buzz Simulator 2021. E maldinha, estamos aqui então com mais um vídeo-ezito a mostrar as carreiras e em percursos aqui da cidade, aqui da nossa empresa. Enfim maldinha, hoje vamos fazer a rota 42 e 43 que é uma ida e volta se não me engano. Então já maldinha, estamos aqui com este Scania aqui pequenino. No vídeo passado lembram-se que enchemos o Buzz porque ele tem poucos lugares, não é? Para sendo que não, ele tem poucos Shings, ele tem 20, acho que é 20, não 23, por aí, enfim. No entanto, e a maldinha, vamos lá ver se ele aguenta esta viagem. Vou só aqui acertar a hora que eu esqueci-me de acertar antes do vídeo, ok? Porque não é meio-dia, não. Já é 17 horas e está boé da calor, então estão a ver, né? Está mesmo boé de calor. Eu estou aqui a gravar o vídeo e estou tipo a respirar mesmo. Nossa, está muito calor pessoal. Estou a respirar, né? Obviamente, mas está calor. Está tipo para escaldar mesmo. Enfim maldinha, não me digam que vai começar a chover, maldades. Só falta começar a chover aqui no jogo. Bem, maldinha, vou preparar aqui. O comando está a carregar então, enfim. Vou ter ele aqui de lado, mas o cabo é ver se não me atrapalha na condição. Os pedais estão um pouquinho a querer fugir, mas não faz mal. Maldinha, a rota basicamente é entre a Eclipse e Coyote. Ok, pessoal? Nós já lá tínhamos ido no início, lá a Coyote. Mas tínhamos feito um percurso, um percursozinho que era lá da cidade, da primeira cidade até Coyote. Agora vamos da Eclipse até Coyote. É diferente. Fechar aqui o vídeo. Começou a chover aqui do nada. Eu disse que ia chover. Já há grande pressentimento. A viagem vai ser com chuva. Bem, enfim. Já está aqui colocado. Pronto. Vamos agora lá para a Eclipse para iniciar então o nosso percurso, que ainda é longo. Vamos lá então. Ficar já que eu pisca. Estamos a seguir da nossa oficina. Eu sempre que vou iniciar na Eclipse eu paro aqui neste lado. porque é um sítio mais tranquilo. E para ver se não leva aqui com ninguém. Ok. Aí vem a nossa volvozinha. Maldinha, tem a malta aí que dizem que eu tenho o volante muito colado, ou é que estou muito chegado à frente aqui do volante. Enfim, maldinha, dá mais jeito de conduzir assim. É um pouquinho de mais jeito que me dá. No entanto, eu trouxe conduzir muito atrás. Dificulta-me ver as cenas e etc. Excelente, pessoal. Dá mais jeito. Habitua-me assim. Desculpem lá para quem não achava muita piada. Vou virar na próxima, que aqui é muito apertado para a base. Ah, então vou já ligar aqui já o Eclipse. O Eclipse ainda está a dizer reservado. Liramos já aqui o Eclipse. Olha, nós vamos fazer a rota 42. Está aqui, 42. Com o autocarro da 42, respectivo. Está aqui, 42. Já iniciamos. Ah, basicamente, ali o GPS está-me a dizer que ele vai iniciar lá atrás. Estranho que ele ia iniciar aqui no Eclipse. Ah, deve ser na rua lá da ponta, ok. Já sei onde é que é. Pois, é aquela paragemzinha lá da ponta, onde normalmente é a paragem onde é só de passagem aqui na Eclipse, ou onde é terminal. Normalmente para iniciar é aqui em cima. Lá em baixo, aqui em baixo é poucos que iniciam, mas não faz mal. É porque não havia espaço na outra paragem, de certeza. Faz mal. Falta-nos pôr o Ecrã certinhos. Falta-nos pôr aqui o Ecrã. Lá em baixo. Falta-nos pôr pra ninguém porque já estava à Rauen. O ui, rei? Já foi. Nós vamos para Quarry. Só para a Quarry, você me deu um pé. O que da Rau? Probabilmente ele me deu auto. E não, mas é claro, já estava no meaningivo. Já tinha visto estes Thunderlements. passar muitas vezes por nós, a dizer Quarry. Muitas vezes mesmo e eu nem sequer sabia onde é que era Quarry, agora é que eu estou a ver que há uma rua lá de Coyote, só agora mesmo é que estou a ver. Bem, bora lá fechar aqui, ligar o pisca Seguimos às 5 e 20, três minutos adiantados, não sabem porquê, mas ok. É, pronto, enfim, acontece. Vamos seguir em frente para não ter que estar ali a virar que se não apanha ali um buzz e depois é uma chatice ter que ficar atrás do buzz. Vamos ter que ir ali à direita, vamos passar ao observatório, ok maldinha, vamos passar por lá, onde terminámos no vídeo passado. Terminámos? Não, fomos lá e voltámos. Amiga, assim eu apanho o sinal em vermelho, amigo. Deixe-me fazer assim a curva, para que eu para. Obrigado por me teres dado passagem e bora lá. Mais um buzz, deve ser o nosso quando viemos, se calhar. Deixa eu ver aqui qual que é o número. É o nosso quando viemos. Ah, aqui não é a paragem nossa, ok. Estava a olhar para aqui, para esta paragem. Maltinha, como vocês puderam ver, aquele buzz é igual a este. O que é que eu vou fazer? Vou parar lá no terminal, lá na última paragem, e vou ligar logo o Ecam para voltar para trás com esta unidade, com este autocarro. Não vale a pena estar a pegar o autocarro da rota certa, para que eles sejam iguais. É que ele, chegando lá ao outro lado, pega o meu número e volta com esta carreira. E nós vamos com a carreira dele, e enfim. Olha, este também não para aqui onde é o observatório, este aqui é direto mesmo. Não temos aqui paragem final, pensei que tínhamos. Estamos a passar ao pé de onde é a entrada para o observatório. É aqui esta rua. Observatório, peixe, peixe. Ah, então nós não íamos adiantar, dizer que ele é mesmo o tempo que demora a chegar a cada paragem. O colega não metas o carro, agradecido. Ali à frente tem radar, então tem que ir com um pouquinho de atenção à velocidade, ok? Olha, este aqui está parado. Ah, é o radar, acho que é só lá. Aqui não é radar. Senão já tinha levado multa. Está aqui paragem. Aqui não é radar, não é radar. Mesmo assim, estamos um minuto adiantados, acho que... Ah, não, estamos adiantados um minuto. Nada mal. O que é que se passa? Está alguém a bloquear aqui a porta. Oh, minha senhora. Então, mas você quer ir para andar a dar chuva? É para gostos mesmo esquisitos. Sinceramente. A malta acha piada a fazer isto, só pode. Mais uma paragem. Ela é esta paragem aqui, é brocante. É mesmo para ficar encrustadinho o Buzz. Ai, ai. Ah, tem cadeirante aqui? Ah, não. Ah, não, foi só a impressão. Já ia abrir lá atrás. Ai, deu dois euros. Oh, colega, é a primeira viagem. Desculpe lá, a primeira viagem do dia. Entrei agora aqui. Entrei agora mesmo aqui ao serviço. Epá. Ainda estou aqui a fixar aqui a centros. Não estou lembrado a centros. Não vi este gajo. Não vi este gajo aqui, pessoal. E bora lá, maltinha. Tivemos que parar ali um pouquinho ali o Buzz. Pá, estava aqui com uns barulhos meio esquisitos aqui no Buzz, claramente. Então, ai, a maltinha. Bem, estamos um bocado atrasados. Não faz mal. Já recuperamos o tempo. Ai, camarada, quer um bilhete, não quer? Bora lá, então. Ai, é estudante. Desculpe. Coitado. Estudante, estou-lhe a considerar sénior. Coitado. Epa, a malta ali atravessada bem ali da estrada. Está tudo bem. Ai, é mais uma. Oh, senhor. Pronto, estou-lhe a puxar aqui a porta. Vou ver aqui se os camaradas saem do meio da estrada. Dá jeito. Se verem assim do meio da estrada, dá jeito. Já temos um Buzz atrás de nós. Coitado. Oi, oi. Estava a ver o que é que ele ia se meter. Aqui é que tem o radar, pessoal, ok? Aqui é que eu tenho que ir com muita atenção à velocidade. Porque tem mesmo o radar. Já aqui apanhei 250 de multa. Agora já posso acerar que aqui acho que já não há radar. Se houver, olha também, pai. Paciência. E está aqui para a gente. Ai, 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 se eu tenho que ir com o micro aqui sem crer. Olha lá, estou a entrar lá na última porta também. Ok. Ligar já que eu pisca. Fechar as portas e andar. O outro Buzz, coitadinho, continua atrás de nós. Deve ser o que... Deve ser o que vem do observatório, se calhar. Porque acho que ele está a passar reto na espera. Ele nem sequer está a aparecer lá em crise. Ah, não, ok. O Retrovisor que estava bugado, ok. Pensei que estava atrás de nós, afinal não estava. O Retrovisor, se não olharem para ele, maltinha, ou fica a mostrar cenas que estavam tipo a 10 minutos. Então, já, enfim. Ai, ele está aqui, este lance. Não sabia, pensei que era só o Retrovisor, afinal ele está aqui. Ai, estamos aqui para baixo. Nossa Senhora, quer bilhete e está tão longe da máquina, pá. Pelo menos de uma sensação que estava longe. Agora estou a ver que está quase em cima de mim. Ah, vamos lá. Ah, ok. Tem um cadeirante para entrar que eu não vi, que o jogo já me está aqui a avisar. Coitido de ter reparado nele, mas como eu fiz a curva, não vi ele. Ah, sim, mas ele está aqui, coitado. Bem, vou já fechar as outras portas, que não são as dele. Portanto, só falta o que ele vai seguir. Ele sobe sempre pela do mar e pelo sol, ok? Acho que já está a parar aqui a chuva. Acho que já dá até para apagar o limpa-vidro, se calhar. Quer dizer, ainda está a pingar, portanto. É, já não está a pingar. Vou pegar aquele limpa-vidros. Seja, isto agora não é nada, portanto. Oi, 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 que isto agarra. Oi, colegas. Eu é quem tem a mal. Não é culpa dele. Fui a quem tem. Ainda por cima tem a mal e tem a rete. Tem que chegar atrás para conseguir fazer a curva. E mesmo assim vou subir. Depois já abro aqui a janela, pessoal. Isto, mal é. E também devia ligar o ar-condicionado, que eu não sei nem que é o ar-condicionado deste danço. Ali as luzes. Ar-condicionado. Há de ser ali, se calhar. Não sei. Isto tem ar-condicionado em algum lado. Ligar que eu pisco para a montanha aqui da paragem. Abrir aqui a janela e dar aqui umas olhadas aqui. Aqui é a tava de mal. Aqui é a cena. Ali é para ligar o buzz. Ali é a luzes. Então, se ali é a luzes, ali é capaz de ser o ar-condicionado, que não dá para ligar. Magnífico. Faz mal. É lá, agora sim temos um buzz atrás de nós. E deve ser o que vai ir daqui para a cidade maiorzita lá. Ou então é o mesmo que nós, mas acho que não. Acho que não, acho que isso é complicado. Entrei na redundação a olhar para o lado, mas pronto. Estou a fazer pisca. É o que importa. Claramente. O outro buzz está a vir atrás de nós. Está a vir atrás de nós, eu espero que não seja o mesmo número que nós. Oh colega, não entres assim, com uma carripada. Que leve está a frente. O outro buzz está mesmo a vir atrás de nós. Ele deve ir iniciar lá no outro lado. Dois minutos atrasados. Não faz mal. Aqui é a smurf. Aqui é a smurf. Que o gajo ia ali a passar o vermelho. O outro buzz vai nos passar aqui pelo lado. O outro buzz vai nos passar aqui pelo lado. O outro buzz vai nos passar aqui pelo lado. Um hito, por favor. Um hito, por favor. Um hito, por favor. Ah amigo. Ah, minha amiga. já está, era a única cliente, só ia a deus, ai tinha que olhar aqui para o retrovisor que isto, ai tinha um peão a passar lá atrás, no meio de uma autoestada a passar um peão é complicado, o nosso smartphone aqui, aqui é só virar, e aí está aqui o volante, está a passar o outro buzz ali do lado, ok, mal tinha aqui a última praja, ao fim do percurso, ok, vou ter aqui uma senha aqui a ver minha, senha a corte se faz favor, já agora sou ticket, ao menos tem ticket, bem, fechar a rampa já aqui do outro brother, iniciar já aqui outra rota, ela está dentro do buzz, mas ela já sai do buzz, não se preocupem, não, não é este, é o do 42, ah ele já está a sair do buzz, 42, está aqui, este, temos que ir lá a frente, assim eu já saio do buzz, já, vai lá pessoal, então, não deixe, ah tem a cena do caderno, peraí, o caderno ainda não deixou, como é que o caderno ainda não deixou, o que é que se passar aqui, ah sim, isso vai ser este da buzz ou não, isto está-me a atrasar, ui, será que o buzz aqui para frente, e vamos embora, bem, a senhora vai connosco, não faz mal, não disse-nos adeus, mas ela vai connosco, depois vai ali sentada pessoal, a paciência, ela que venha, ela há de sair depois, aqui, oh hey, oh hey, não tivesses descido, tivesses descido, senhora, tivesses descido, tivesses descido, oh decay, oi, 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 esta carrinha, aí vai juntar comigo e tudo, se isso eu tinha parado, mas mudou de ideias, agora trancai aquela, aquela tranca, eu é que passei mal ali, O cruzamento, mas lá o tinha parado e do nada começou a andar ao meu lado Baletariamente só Aqui a paragem Não a paragem, aí a paragem do outro lado Aí entalaram-me Se eu soubesse tinha dado a volta lá na outra zona Mas vou fazer uma cena proibida Dá a volta aqui Esse é que é proibido Tem um carro atrás Tem mais um carro atrás Como que carasso, não deixe-me fazer a corrida pelos gajos Obrigado Ainda não vai dar Eu estou aqui a parar o transito todo só para fazer uma invenção proibida Só o rei Deve ser o rei Só pode Isto não fez muito sentido a paragem ser aqui Dois peritos Abri todas as portas É a maltinha, aqui está o nosso destino A senhora já se deu do lance Bem, eu só sei que isto na vida real dava a direita que eu tivesse perdido a cara, tá ok pessoal? Nunca façam estas inversões assim de marcha Como é quatro vias e ainda por cima traço contínuo É a pena ir mesmo para ficar sem a cara, tá ok pessoal? Nunca o façam É maldades Ai ai Olha, vai ali Oh, vamos passar por dois buses Estão aqui à nossa direita Dois buses Aqui vai um E ali vai o outro que nós vamos passar à frente que ele vai para ali Caso que eu aposto que ele vai para ali, né? Pois é, qual é que é o número dele já agora? Por curiosidade Ah, é quatro O quatro nós já fizemos Ai 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 Vai lá pessoal Vem aqui à esquerda O que é ti? Que é ti minha senhora? Minha senhora, hoje eu estou um motorista aqui a violar muito a lei do trânsito Estou, está assim meio conduzível e cansado, tá? É que assim cansado, está mal de se conduzir, está calor Até viola as leis do trânsito e tudo Coitado do trânsito, pá Ai ai, deitou camais Até, até ofereço o money, é, faço tudo Calma aí que este malta está aqui a atravessar Hum, senhora quer passar também? Não, eu não vos quero atroplar Portanto, tenho que vos dar passagem Vê se não mato ninguém Ui, vai ficar vermelho Nem vale a pena passar Vai uma multa de 250 não ajuda Ah, já está vendo E eu aqui, olha para o céu Bem, já vamos um bocado aqui atrasados Temos que aqui adiantar aqui o passo Senão é maldades Quase nunca andamos atrasados Quase nunca Oi Ah, pensei que eu ia entrar lá atrás Se eu estou aqui a frente, pedem bilhetes Pois Já foi, vai lá É maldinha, nós aqui Em vez de voltarmos pelo mesmo sítio que viemos Né, das rotundas E a nossa garagemzinha lá Estamos a vir por abaixo Ou mais pela estradazita Que vai dar logo ao centro aqui da vila Tudo é bacana também Passar aqui Passar aqui Temos aqui paragem Nós é que nem sequer passamos aqui nesta rua Portanto Maltinho, eu depois no final deste vídeo talvez ainda vá ver se há dinheiro não é suficiente para comprar um buzz Se houver vou com este buzz até onde se comprar os buzz E vocês vão ver basicamente a comprar o buzz Se tivermos money, claro O buzz não é barato O buzz acho que é... Se eu não me engano... 500 e tal... Acho... 400 Deve ser Ou é 500 e tal ou é 400 Se eu não mostrar neste vídeo eu mostro no próximo, ok pessoal? Nós íamos lá comprar o buzz E é lá amigo O carro só se mete a sintomas Entra aqui Esta aqui já passamos à ida Aqui já voltamos a fazer o percurso igual a da ida Que nós temos que comprar um buzz para aguentar ali a 41 Que foi a do vídeo passado que ela enche-se muito com este buzz aqui Por causa dele ser pequeno Então para servir as pessoas, os passageiros Ter um buzz em condições que dê para levar toda a gente Então é o bom que as empresas têm mesmo que preocupar-se com essa cena de servir a população Está um carro aqui ao meu lado, não está Colega Nem eu estava a ver Deixe-me ligar já o pisca para aqui Para a moto não se meter Ui, ui, ui E pião a atravessar a passadeira é chato Ou já ia atravessar ali, já ia Mas enfim Para um cadeirante Para mais aqui à frente Para não ficar lá no poste Aí vem outro buzz nosso Olha que este buzz Nem deu para ver Mas acho que é o 42 Que nós fizemos Que nós fizemos Ou então é o 43 a voltar fora do serviço Mas duvido um pouco Queres passar? Fala-se, eu ainda sou simpático e ainda dou passagens Vamos adiantar-nos Ui, ia olhar ali para o lado Até passei para outra via Calma senhora É só buraquitos aqui da estrada Está tudo bem Só buraquinhos Espera aí Olha Espera aí um bocado É se eu para ali na frente E ali com o pisca Acho que levamos uma porta aberta Não levamos Espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Vamos parar aqui Vou ligar aqui o escote de pisca só para ver Ou é a porta ou é a rampa que foi? Não Mas eu olhei para o retrovisor E deu uma sensação de que foi alguma cena Não, está tudo bem Uol Uol tinha parecia que levava a rampa Lá aberta Lá aberta A do... Do cadeirante Mas mesmo assim, né Estava achar meio esquisito Porque o autocarro não anda de portas abertas Então É um pouquinho também para o esquisito Ai 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 Estudante dia 1 Olha lá Posso ter um ticket, por favor? Oxe Os passageiros ali a saírem lá atrás E aí E lá vai os piores atravessar aqui depois Só pegará da para por causa deles O caderno está ali a pedir para descer Maltinha, o próximo vídeo se calhar vou ter o Spotify ligado um pouquinho Isto às vezes está aqui a conduzir, o calor que está sabe bem ouvir uma musiquinha O Spotify ligado, mas pronto, no vídeo não vai aparecer Portanto, para vocês é como se não tivesse nada Basicamente isso Ai ai E o taxi a passar bem rápido O que é que ele foi? Ex-estudante colega, é escola de adultos, deve ser Deve haver muita escola de adultos aqui O sabedoria deve ficar aqui parado Ai ai, quase O outro ali a passar, tipo né, está a ver a passadeira, mesmo assim passa Há borrego, só para ir acertar É, tem muitos assim Ai ai ai, aí vem outro bus Dos nossos L50 e tal Aquele Ah, aqui já passa o observatório este aqui O outro é que não passa Estranho Estranho Olha, a outra está a ver lá Aquela é a 8 A que ali vem, pessoal Esta aqui é a 8 Pois é, é mesmo a 8 Ela termina aqui Por ser que sei que ela é a 8 Ei, ei nada, espera, sandacada, não levas ao ticket, minha senhora Está a dizer, ei, ei não, oh senhora, tire-lhe o bilhete quando puder É, é logo assim O negócio que me dizem, ei Ai, o quê? Aqui é que normalmente há trânsito aqui Para entrar e tudo Para entrar e aquele lado ali à direita então ainda mais trânsito faz Dá-lhe uma CD passagem, muito obrigado És um querido Eu quase que vou contar cerca, mas passo Ainda tem mais uma pragem antes da última Eita poça É os buracos que apanhamos aqui O comando tem a vibração Começa a fazer aqui um barulhozito Normal É o limite aqui a 50 Vamos a 53 Mesmo assim E vamos adiantados O erradar Ah não, isto é que não tirei Agora assustei-me, maltinha Tirei logo o pé aqui do acelerador Ai não, 250 é muito, pá Trava Calma senhora Que eu não passo a paragem Calma E a senhora que é paragem Vai Então está lá na última Já entraram Mas esta senhora vai correr porquê? Querem vir para o bus? Entendi nada mas corram, 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 fazem bem, corram LoL Peões a correr Está certo Eu até pensei que ia para o bus Mas acho que eles desceram foi do bus Desceram do bus e vão para até a vila Isto não faz sentido Está a ver o sinal, vá lá Ai que graças Bati Ah pessoal, este gajo trava-me assim Sério E agora passa em vermelho Ai ai Eu não acredito nisto Eu hoje não estou bom muito triste hoje não Eu devia ir aguardar a distância Mas eu ia ter passado no sinal O gajo trava-me assim O gajo foi mesmo de propósito Tipo, não, não Vou ter o carro arranjado Bati a onde? Nem ensinei que batida esta vez Ué, três batidas Não, uma infração e duas batidas Ai 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 Ah pessoal, vou só parar aqui antes de Antes de lairar aqui Antes de lairar os passageiros Para já haver tickets Desculpem, eu dei umas batidas Tenho que recuperar o money Ah E também vê aqui os lugares Olha, está três barcos Acho que é três barcos Ah sim, ainda não vi o seu Ah não, três barcos Ah, este autocarrinho ainda aguenta esta rota Não é necessário estar sempre a comprar Acho que ele aguenta Ainda está ali mais um Aguenta bem Ai ai Já vi é que é tudo aqui Andar aqui sem bilhetes Já vi que a malta gosta desse Epá, estou a andar sem bilhetes Ainda bem que me levantei O teu carro quase estou a andar sem bilhetes Vamos a brincar Bem, ok, o autocarrinho aguenta esta viagem Os lugares estão bem tranquilos A cena mesmo é os bilhetes Que a malta andou ali a tentar roubar Mas não faz mal que serve para pagar as batidas que dei Dei ali duas batidas Mais uma infração Mas a infração não se recebe multa Normalmente Está feito Não sei se há cadeirante Acho que não Mas já tinha tocado Tem a malta Vou ver aqui o modem aqui que temos Ah, dá Já dá para comprar o Buzz Então vamos em fora desse serviço para lá Deixar-me só para que um gajo aqui para pegar no Buzz Vou chamar aqui um funcionário Só para ele limpar aqui o Buzz Já agora Limpar o Buzz Agora há um Buzz Queitado Queitado gajo Gajo bem triste gajo Já está aqui Ok Deixa-me escrever aqui fora desse serviço Fui ficar Já está a dizer fora desse serviço Ok Valdinha Vamos então até lá A cena lá onde se compra os Buzz Que é aqui atrás Ok É ali atrás então nem é necessário marcar É lá atrás é fácil de ir Deixa-me ver aqui Deixa-me ver aqui Janela aberta com chuva É que não convém Vamos lá então Maltinha agora a partir de agora Se nós vimos alguma rota Que necessite De ter dois autocarros Eu acrescento mais um Mas se o jogo começar a crashar Vou ter que o tirar Espero que não o crash Aqui à direita Bora lá Ui Epá Eu hoje estou mal a conduzir Pessoal É estou mal estou Mais uma batida Xissa Isto já é Maldades É o calor Estou até menos Menos movimento 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 a travar Ok pessoal Sinceramente acho que é mesmo isso Porque eu estou comprando a calor E estar a conduzir com o calor É complicado Parece que ficamos mais Lentinhos Ai ai Mais uma batida Coitado do carro que levou a batida Bem Três batidas E uma infração É o título do vídeo Não estou a brincar Quer dizer Logos ver Vou encostar aqui para cima É onde eu deixo sempre aqui Porque esta vagazinha É sempre A minha vaga Então bora lá pessoal Vamos abrir aqui o bus Está vazio o bus Ok Fechar aqui no botão Apertinha Espera É deste lado Neste Fora deste serviço Espero que não nos roubem o bus Que de vez em quando os empregados veem o bus Eles assim Epá Um businho aqui parado Vamos lá fazer o serviço ao chefe E levar o bus para a garagem de cima Bem Bora lá então Ora O bus que nós vamos comprar É a secanha E é este aqui grande 510 Dá para comprar Ainda bem É este aqui com banquinhos almofadados e tudo Para pôr na 41 Não sei se já se pode escrever no arca Mas Deixa ver se aparece no arca Não, não aparece Por causa que o arca não está conectado Por causa de ainda não está comprado o bus Ok É que este bus aqui leva mais do que os outros O motor é mais fixe Deixa-me só Deixa-me estar aqui Eu vou ter que chamar um empregado para levar o outro bus Vou ter que chamar o gajo para levar o outro bus Vamos deixar que eu dei a ré Agora que agarramos ele É para acertar ali a entrada pessoal ok Vamos ver E mesmo assim acho que vamos bater Não, por acaso não vamos bater O nosso bus como já viram já foi requerido O nosso agora vai por aqui E não é que ele fica a dizer fora de serviço A mesma Espero que ele funciona Dá jeito que ele funciona Fora de serviço ok E bem maldinha Agora eu vou levá-lo Só até ali à garagem dele E fica lá arrumado Já está aí para lá o nosso sem fora de serviço também O que estávamos à bocada Eu vi o agora Lá no sistema Está ele lá a aparecer Aí para a garagem portanto Passar para aqui E vai lá E vai lá Vamos só levar o bus até à garagem pessoal E vamos terminar o vídeo aqui pessoal Porque já deve estar mais ou menos em uma hora Então enfim Se calhar até já tenho que acertar aqui algumas partes aqui de viagens e isso assim Né Esta aqui Por exemplo a vir para cá Para a garagem e tal Se calhar Se calhar vamos já ver se não é necessário recortar Se estiverem 58 minutos por exemplo Ainda dá 59 ainda dá Se for uma hora O A edição do vídeo já não permite Ok pessoal Já tenho que recortar Alguma parte até ao minuto Pelo menos Bem Isto aqui o título agora já não tem necessariamente que ser É dizer que pati três vezes Ok pessoal Isto é Sabem que há dias em que conduzimos melhor e outros em que conduzimos pior Muito pior Temos que entrar aqui à direita Ver se não matamos o peão Vamos entrar aqui nesta Colega a abrir a garagem Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Bem Chegar o base aqui Já chegou Desligar aqui Desligar aqui também o base Puxar aqui o intervalo Ok As luzes aqui estão acesas acho Espera aí As luzes As luzes Onde é que as luzes aqui Não isto é o ar Não sei nem que as luzes Sinceramente Já está também não é importante Também Também não é importante Tem a malta a ficar assim Fechamos aqui a portinha Está a dizer fora desse vírus Ah faltam as luzes aqui da frente Estes aqui já Calma aí Estes aqui Estes onde é que são Acho que é assim É isso mesmo Opa Estava difícil E bem Já fica aqui arrumado aqui o base Eu já vou ali Eu já vou ali a empresa a acessinar Para ele ficar naquela rota Ok pessoal Já vamos aqui Calma aí Ai 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 Chover aqui é maldades Então fica no 41 Então fica no 41 Não é pessoal Calma aí 41 Temos aquele E colocamos Este aqui Na 41 E já fica aqui prontinho Ele já deve estar tipo a sair daqui para iniciar lá ou então já enfim Bem Maltinha Eu basicamente vou terminar este vídeo então por aqui Ok pessoal Espero bem que tenham curtido o vídeo Quem não curte este conteúdo Não se preocupem porque o canal agora tem diversos jogos né Tipos de conteúdo Este aqui tem estado a ser mais trazido com frequência porque é o que eu mais gosto de gravar para vocês Eu gosto de conduzir portanto enfim para mim conduzir com volante e pedais É uma cena que eu gosto No entanto também temos o GTA O Red Dead O Watch Dogs 2 O Doctor 2 também Enfim temos muita cena Então é a maldinha bem Quem curteir aí do canal dê um subzinho Dê um like E bora lá malta Fiquem com Deus